Não fique nervosa, fruta. Eu não tô nervosa. Por que tá tremendo? Por que você tá tremendo? Oi! Eu fiquei arrepiado. Bud? Sim? E se a gente não conseguir pegar o papagaio? Ai, eu compro outro pra você. Mas eu amo, Jane. Não gosto dessa casa. Não quer o papagaio? A gente precisa ir lá em cima. Fox Filmes do Brasil apresenta... Nanny. Estalando Juliette Mills. E Richard Long. You know our Nanny showed us. You can make the impossible happen. Nanny told us. Have a list. Estalando David Dormos. Trent Lemon. E Dean Richard. A casa mal-assombrada. A casa mal-assombrada. Versão brasileira A.C. Sampaio. A casa mal-assombrada. A casa mal-assombrada. una casa mal-assombrada. São estranhas. Para adivote неп Attend廣ais. São estranho à Vitor. Olá! Olá! Legenda Adriana Zanotto